Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui em casa com o MC Marechal. Saúde, Marechal. Saúde, meu irmão. Tranquilidade. Firme e forte. É isso aí. Estamos aqui com cara de cansado, porque estamos cansados. Marechal falou de fazer um show da hora no Tatu Rap Festival em Piracicaba. E vamos fazer um bate-papo aqui sobre criatividade, composição, ideia, certo? Vamos. Fala um pouquinho pra nós. Mas quando você começou o Código e o que é? Cara, é difícil especificar a parada do Código, porque é mais uma palavra que define realmente. É um código sobre o Código, podemos dizer assim. O que a gente acredita ser uma conduta interessante de vida. Então, são várias pessoas que são estudiosas de filosofia e de outros tipos de ideias que a gente... Acredita ser interessante e desenvolvem como se fosse um código de conduta na vida mesmo, com a reflexão em cima do que a gente acredita ser interessante. Pra harmonia em geral e pra gente também se aperfeiçoar cada vez mais. A gente usa muito a parada que, pô, pra muitas coisas do que a gente quer fazer, a gente precisa chegar num nível olímpico das coisas, sabe? Isso é uma das... Sempre tem umas referências, assim, eu... Uma vez eu li o livro do Michael Phelps, que eu achei bem maneiro, que ele fala sobre essa parada, assim, qual era o ritmo de treinamento do cara, sabe? Cinco anos seguidos sem deixar um dia de ir na piscina, independente do dia que fosse. Eu não acho que isso é 100% saudável, mas eu acho que pra você alcançar o nível do Michael Phelps talvez seja necessário. Sim. Então, você saber dosar isso, isso estaria dentro do código, sabe? Você, pô, ser uma pessoa que compreende coisas... Que nem sempre são 100% a seu favor, mas que aquilo é melhor pra harmonia, eu acho que isso estaria dentro do código. Forma de se alimentar melhor, de se exercitar, de tá. Não só pela estética, mas pela estética também, tá. Porque eu acredito que a estética faz parte da vida também, sabe? Sem preconceito, nem conta, nem a favor da estética, entendeu? São coisas da vida, assim, que se a gente acredita que pode se sentir bem e fazer o outro se sentir bem, isso tá dentro do código. Sim. A gente poderia dizer que são hábitos pra um estilo de vida de masterizar uma habilidade que você quer desenvolver. É, algumas habilidades que tenham o maior propósito a favor da harmonia, assim, de... Se você tem pessoas que podem masterizar a arte, sei lá, mano, esquartejamentos, agora isso não estaria dentro do código, entendeu, mano? Eu acho que isso seria uma coisa interessante pro mundo. Então, isso dentro do nosso código estaria fora, né? Sim, tem que ter um bem coletivo, um bem pessoal. Eu gosto, eu gosto de pensar dessa forma, que a harmonia mesmo, tipo, uma coisa que seja pro meu proveito, mas que seja pro proveito do outro também, eu acho que é mais interessante. Tipo, plantar mesmo e descobrir novas técnicas que foram esquecidas, né? Tem muita sabedoria antiga que foi esquecida, então... Estudar a sabedoria antiga também é parte do que a gente acredita. Pra gente chegar numa forma, assim... Acho que a palavra atual de gíria seria o lifestyle, né? Um lifestyle codificado, né? Legal. Mas sem propor isso pra outros, não, mano. Mas... Como é que eu posso dizer, assim? Eu exponho, mas eu não proponho. Fica a critério da pessoa que, de repente, viu ali e acha interessante pesquisar por si e saber o que é válido ou o que não é válido pra ela. Legal, massa. Meu código não é o código que eu acredito que os outros têm que seguir, assim. Por isso que você fala, faz seu código, né? Exatamente. Cada um pode fazer as suas regras ali de alimentação, atividade física, meditação, estudo, trabalho. Mental, espiritual, não sei o que é. Não quero mexer nem achar que a minha proposta espiritual é a certa, entendeu? É só o que eu achei que cabia pra mim, assim. Ao redor do mundo, assim, você conhece rappers que tem, que você considera que tem um código? Sim. A galera do Dead Press, por exemplo. É uma galera que eu vejo que tem um código. A Kala, lá de Londres também, é um cara que eu vejo que tem um código. E deve ter milhares de caras também, porque normalmente a galera que é, que pratica um código assim, não é muito o mais, talvez, propagado, né, mano? Sim. Isso é normal, a propaganda, ela costuma jogar aquilo que é um pouco mais sensacionalista. Sim. É o que vende e também tá dentro do código da propaganda. Não posso mexer no código do mercado da propaganda, respeito o mercado da propaganda, só não faço parte. Talvez por isso não tenhamos tanto reconhecimento daquilo, mas é porque é normal, não quero ter o reconhecimento de quem pratica outras coisas, porque seria incoerente, né? Seria como que eu posso ter o reconhecimento de um jogador de futebol se eu sou um xadrista, sabe qual é? Né? Os dois são artes, são artes que eu aprecio. Por exemplo, agora, nesse exato momento, tá rolando o campeonato de xadrez, né? Final, final do campeonato mundial de xadrez. E poucas pessoas estão assistindo, menos do que talvez o campeonato brasileiro, mas não deixa de estar rolando e, pô, existe o mercado daquilo também, existe o código da galera do xadrez que tá lá vendo lá pela internet. Quando a gente tava conversando hoje, a gente falou, usou o exemplo do Michael Jordan como um código de alguém que tinha muitos motivos pra não ser, nem um jogador profissional, e se tornou a maior referência no basquete. Sim. O que, queria que você falasse assim um pouco, às vezes eu vejo a molecada perguntar pra mim sobre talento, ter talento, não ter talento. Você acha, o que que você acha que é ter talento pra algo ou não ter? Como, no nosso caso, o rap. Então, talento, mano, é... Nesse mesmo livro do Michael Phelps, o cara fala assim, pô, eu achava que o Michael tinha um talento pra nadar, porque a estrutura física dele era positiva pra aquele... Tipo um cara ser mais baixo e ser jockey, sabe? Isso seria um talento, mais ou menos, né? Se você tiver dois metros e trinta e ser jockey, é difícil, tá ligado? Então, realmente, você não tem talento. Mas, de resto, mano, se... Eu acho que o maior... A maior coisa que você tem que conquistar é a disciplina. Sim. Até porque o código presume que você pode sair de um estado de saber fazer algo e ir pra um próximo nível, né? Independente do quão genético você foi beneficiado. Você vai ter mais dificuldade se você for, sei lá, um Muggs e Boggs na NBA, né? O cara aqui não conhece Muggs e Boggs, ele tinha acho que 1,64 jogava na NBA. É muito mais difícil, mas é possível ainda, mas sabe que vai ser mais difícil. E talvez não seja o Michael Jordan, mas que vai estar lá praticando o código dele e, pô, jogando na NBA mesmo, não tendo aquele talento da altura, né? Mas, mesmo assim, é possível. E eu conheço mais pessoas disciplinadas que conseguiram ter êxito no que fazem do que pessoas talentosas. Você já matou a próxima pergunta que eu ia perguntar pra você. O que pesa mais, na sua opinião, o talento ou o trabalho duro? E, geralmente... Não, o trabalho... Então, irmão, o trabalho... Porque o trabalho duro não necessariamente é o mais recompensado. Eu acho que o trabalho inteligente. O menor esforço, o maior resultado. Não no quesito de pouco esforço. Sim, sim. Com pouca projeção... É, porque, por exemplo, a gente tem uma pedra de, sei lá, 200 quilos. Se você puder partir ela, pelo menos, em 10 de 20, você vai chegar mais rápido. Se não, vai demorar pra tu chegar com 200 quilos. Um trabalho inteligente. É, se você não precisa daquela pedra de 200 quilos. E aí... Se você precisa daquela pedra, não sei. Não sei como é que os caras fizeram a pirâmide. Mas, vamos dizer que você tem que chamar alguns amigos e até saber... Aí tem outro trabalho, né? Trabalho emocional. Como que você vai convencer alguns amigos a carregar uma pedra de 200 quilos, tá ligado? Falando pra eles que você vai construir uma pirâmide. Imagina, você... Há 5 mil anos atrás, em... Nosso amigo Faraó Garnet, lá em Guizé, sei lá onde, sabe o que é? Chegou e falou, então, irmão, tô pensando em construir uma parada aí, mano. A gente tem que carregar 3.500 pedras. Sei lá quantas, né? 300 mil pedras. Você vai ter que ter um talento da convivência, o talento da relação, o talento da negociação pra convencer outras pessoas. Espero que as pessoas tenham compreendido a metáfora, né, mano? Porque ninguém tá aqui a favor de loucuras, mas só pra você entender que tem coisas que você consegue só com o auxílio de outras pessoas, porque são coisas muito pesadas. Sim. Aí vem um talento social. O Michael Phelps, pra estar todo dia na piscina, aprimorando, era necessário um técnico, entendeu? Foi até o cara que descobriu ele, né? Então, reformulando o ponto onde a gente partiu, trabalho inteligente, trabalho bem pensado, bem arquitetado. Versus talento, você conhece mais pessoas que trabalham inteligente, tendo resultado, do que talentosa. Com certeza. Com certeza. Eu vejo, eu penso assim também, que... E também, os mais talentosos, às vezes, se não conhecem, se não tem o seu próprio código, se acomodam no seu talento, enquanto o que consegue trabalhar inteligente vai ali, devagar, aprimorando. Muitas vezes tem um destaque momentâneo, mas não consegue ter aquele rendimento de constância tão longo quanto uma pessoa disciplinada, que de repente é tipo... O pico é assim, né? Tem uma hora que a disciplina passa, assim. Uma hora que ele se cura... Se o cara souber, é lógico, se manter estudando, né? Sim. Porque tem uma hora que o cara se acomoda também, às vezes, infelizmente. E tem os platôs também, né? Tem que se adaptar às fases que não crescem e também não caem. A pessoa entender que... Faz parte do crescimento. Só de você não estar caindo, já está crescendo. Tem aquela máxima, quanto mais treinado, menos treinável. Quanto melhor você fica, difícil você vai melhorar mais, porque você já está ali. Então, tem esses tempos de estagnação. Se o cara... Tem um cara... Acho que é o Josh Kaufman, cara. Não tenho certeza se o nome é esse, mas... Ele fez um livro que chama As Primeiras 20 Horas. Já viu esse livro? Ele é um cara maneiro, assim. Ele fala que... Se você treinar qualquer coisa durante 20 horas, você já sabe mais do que 80% da população sobre aquilo. Então, sei lá, quando você treina 20 horas sobre como fazer o melhor café, mais do que 80% você já sabe. Então, só que se você sabe mais do que 80%, você já é quase capaz de ensinar. Sim. Então, pô, em 20 horas você consegue treinar uma habilidade que você já pode passar para frente, sabe? Sim. Que é interessante, mas só que depois, para você passar desses 20%, aí eu já não sei quantas horas são. Eu já ouvi falar das 10 mil horas em qualquer prática, né? Que isso, numa frequência de 4 horas por dia, vai levar uns bons anos. É. E você está há quantos anos sem escrever todos os dias? Muito tempo. Muito tempo. Já deixei de escrever há alguns dias, mas... Assim, várias horas, né? Mas escrevi mesmo todo dia, pelo menos uma linha eu escrevo. Há uns 20 anos aí, pelo menos. Não linha de Twitter, não? Não, linha de rap. Com algum critério, né? Não é qualquer linha também. Pode ser. Eu escrevo algumas linhas qualquer, às vezes, para chegar naquela que eu quero. Eu, muitas vezes, eu escrevo já sabendo que eu vou mudar, sabe? Mas, pelo menos, para passar daquela fase ali e depois voltar nela. Sim. Tem coisas que só fazem eu mudar lá na frente. Existe esse cuidado, assim, de... O futuro responder aquilo que eu sabia que já ia ser alterado. Sim. Só, pelo menos, para não perder o processo. É, para não perder o enredo, né? Muitas vezes eu escrevo já sabendo o que eu quero escrever. Aí, depois, é só entender qual a melhor forma de falar isso. E eu faço isso muito de forma de freestyle, assim. Não escrevo, depois canto. Eu vou cantando e falo, pô, isso é legal. Eu escrevo, entendeu? Sim. Não sei se isso é normal, mas eu faço mais assim do que ao contrário. Ah, então, me descreve brevemente, em geral, como é que é o seu processo, desde as primeiras ideias até quando você costuma finalizar o projeto. Normalmente, quando eu tenho... Crio alguma ideia básica. Por exemplo, tem uma música que eu falo, é... Me diz qual o seu primeiro pensamento quando acorda do pescoço aperta. Sabe? Então, tipo, tem essa brincadeira do cara estar acordando, né? Quando acorda, mas já quebra o raciocínio total. A corda do pescoço aperta. Um duplo sentido. É. Duplo sentido já, tipo, mudando mesmo de sentido, né? O cara está tranquilo, não está acordando. Não, peraí, mano. Estou sendo enforcado. Não é só duplo, como é oposto. É. Uma antítese, uma coisa contraria a outra. Exatamente. Já te dá uma trava mesmo, né? Que tem a ver com a corda. Sim. E que tem a ver com acordar, já é um despertar, entendeu? Tem toda essa... Eu gosto de ter... E quem não acorda, está ali e não sabe. Exatamente. Andando e não sabe quando vai ter o buraco e vai... Exatamente. Aí a continuação disso é... Me diz qual o seu primeiro pensamento quando acorda do pescoço aperta. Perdi mais irmãs para mágoas do que para drogas. Faço minhas obras até levar as primas para a biblioteca. Porque prima lá no Rio é considerada pessoa prostituta, que é envolvida com sexo a dinheiro. Ou um cara que é envolvido com sexo a dinheiro, mas no caso prima, mulheres, né? Então, aí perdi mais irmãs para mágoas do que para drogas, tipo, né? Muito mais para depressão, muito mais para situação que está ali. Sim. Faço minhas obras até levar as primas para a biblioteca, né? Tipo, de brincar com esse lance da obra-prima e... Na verdade é a prima e tipo aquilo... É, está ligado? Sim. Quando eu vejo que tem uma brincadeira interessante, eu gosto de colocar... Porque, sei lá, rimar qualquer coisa assim por rimar, eu acho que é maneiro, mas eu vou sempre buscar ter algo que vá além. Mas aí mais por não querer fazer o que eu acho que já foi feito ou que, entre aspas, qualquer uma pessoa pode fazer. Não que eu acho que eu seja melhor do que qualquer um, mas que se a minha função é ser poeta, ser rapper, eu quero fazer uma coisa que uma pessoa que não é rapper e não é poeta não faça com facilidade, tá ligado? Para ter a beleza da arte também, né? Sim, a diferenciação da arte. É, quando eu for ver um balé, eu não quero ver a pessoa dançando igual a mim, tá ligado? Tipo, normal, né? É a beleza da arte do cara, e como um bailarino for ver meu rap, o cara vai falar, pô, realmente, o cara dança com as palavras, entendeu? Maneiro. Sim. Só pela beleza mesmo, assim, que não é nada fútil, na minha opinião, né? Eu acho a beleza... Bela. Beleza é bela. Faz parte do meu código ensinar, porque quando você falou das primeiras horas para poder ensinar, porque quando eu ensino, é quando eu aprendo profundamente. Por isso que eu gosto um pouco do ofício de ensinar. Pra mim, o ápice do happy game, eu falo das palavras, não, do comercial, seria atingir... Por causa do wordplay. Do wordplay, é. Seria atingir essa coisa da contar uma história foda, com começo, meio e fim, e estar ali brincando com as palavras com excelência. Que eu acho que dificilmente a gente faz as duas coisas juntos, né? Ou você tá correndo uma maratona de boinha, ou você dá um pique de 100 metros. Mas tem alguns casos, tem alguns caras que eu admiro por isso, tipo o Sunday Kid, eu acho que ele faz bem isso. Oji. Oji. Você. Não sei se eu conto tão bem a história, mas... Porque eu acho que eu valorizo mais a... Emoção mesmo. Então, muitas vezes eu perco a rima pela emoção, porque eu valorizo mais a emoção, só por causa disso. Sim. Porque eu sinto muitas faltas de emoção em algumas rimas muito bem elaboradas. Sim, isso aí é um grande problema. É o meu desafio. Confessando. Porque chegando no show, mano, que é a parte mais importante, eu acho, da entrega, né? Ainda mais pra mim que não tem disco, né? Mas é a parte onde você tá ali, mano. Você fez a mesma parada ali. Se hoje fosse o último show, eu ia ficar satisfeito. Eu acho que fiz uma boa performance, apresentei músicas interessantes. Independente se a pessoa conhecia ou não, tinha criança lá, tinha pessoas mais de idade. Pessoa falando, pô, não conhecia rap, mas achei legal o seu trabalho. E confesso também que eu não posso virar pra pessoa e falar assim, não, curte rap, porque é mais ou menos assim. Não é, tá ligado, mano? É verdade, mano. Tipo assim, não é qualquer coisa que eu posso recomendar pra uma pessoa de mais de 50 anos ouvir. Que eu sei que ela vai entender e sentir. Ela pode ficar meio perdida no meio do happy game, como você falou, ou do wordplay demais. E, tipo, ou todas as fantasias que as pessoas criam. Que é legal, mas que, às vezes, é... Eu sinto que é mais um seriado, um Netflix dentro da música, do que realmente a realidade. E tudo bem, mano. É a proposta da pessoa, né, mano? Mas nem sempre isso é explicado. E a pessoa tenta passar como se fosse a vida real e não é. Sim. E aí, eu acho que você confunde as pessoas. Confundir as pessoas não está no meu propósito. Então, também não posso recomendar 100% muitos outros artistas de rap. Tirando os que eu confio mais. Que posso citar, assim, mas não... Sei lá, Rashid, Santi. As pessoas que eu... Que eu vejo que tem ali uma coerência na vida, na conduta. E tem outros também, mas, tipo... Porque não é porque eu não... Não recomendo que eu não reconheça e nem concorde. É só uma coisa que eu falo... Pô, mas se a pessoa está ali e gostou do que eu faço... Vou falar, ó... Do que você achou legal... Por aqui dá para seguir. Teste os outros também... E vê qual é essa, qual é. Vê se acha legal. Porque recomendar é igual compartilhar, né? Quando você compartilha nas redes sociais... A pessoa entende que... Sim, você está legitimando. Você está legitimando. É o que você assiste, é o que você recomenda. Às vezes, você só curte. Exatamente. Eu curto para mim, porque eu tenho tal formação... E curto aqui, mas... Não é uma coisa que eu fico falando para os outros que eu curto, né? Quando você... É isso. Você está legitimando... Enfim... Isso é muito... É muito... Definitivo para as pessoas que você legitima alguma coisa, né? Você falou de entrega, né? A questão da sua entrega no show. Entrega é algo que... Que é um desafio para mim também. Então, eu entendo entrega assim como o cara que às vezes tira o que ele pôs no papel ou ele pôs no estúdio, se é no caso do show, e ele consegue colocar com emoção, com o tom, com a personalidade, com a performance, com o corpo. Tudo ao mesmo tempo ali e entregando da melhor forma. No Brasil hoje, tipo, tem artistas de rap que você acha que você admira, entrega? Tem, pô. Eu não vejo muitos shows, tá ligado? Mas eu gosto muito do Jonga. Gosto muito do Santi. Eu acho que eu faço esse trabalho muito bem e nem todos os artistas sabem, às vezes, manipular o microfone. Tem gente que é melhor na entrega do que na música, na gravação. Tem artistas que são super incríveis ao vivo, assim, de freestyle também, mas que de repente não tem aquela experiência de fazer uma música, de compor e conseguir colocar uma coisa que não seja aquele visceral ali na hora, sabe? Esse híbrido, assim, é difícil. Não, assim, é difícil, é difícil, mas não é uma coisa muito comum também. Então, mas tem, tem, e vai ter cada vez mais, porque cada vez mais as coisas estão um pouco mais disponíveis, assim, para as pessoas entenderem e estudarem, né? Acho que com o tempo vai ter cada vez mais, talvez cada vez menos reconhecidos, porque tem muita coisa também que está sendo mais a imagem do que exatamente a música. Mas existe o público para isso e existe o público da mensagem também, sem problema nenhum, assim. Um afeta o outro, não confunde um pouco, mas de alguma forma, tipo, se nossa função é tentar esclarecer algumas coisas e mostrar um caminho ali, que talvez as pessoas confusas sejam as pessoas que mais são afetadas por isso depois, sabe? Então, vira quase que uma vantagem, entre aspas, ter coisas que confundam, porque a gente também age desconfundindo, talvez. Não que nós estejamos certos ou errados, porque confundir é bom pra caramba, porque te dá mais leques de opções, né? A gente tenta, pelo menos, mostrar que existe outro caminho, assim, que é uma conduta que a gente acredita e por a gente acreditar a gente pratica. Só que outras coisas também são praticadas da mesma forma, por isso que é difícil falar sobre isso, porque eu acredito numa coisa que nem 100% é aquilo dali, mas eu não estou desacreditando ou descreditando daquela outra coisa. Se eu estou falando, eu faço isso, tem pra todo mundo e parabéns, já dizia os mestres, escolha seu caminho. Escolha seu caminho, o que é o segundo disco de narracionais? No número eu não sei não, hein? O primeiro, o que seria, eu não sei o nome também do primeiro. Você está contando com as coletâneas ou sem coletâneas? A coletânea eu estou contando antes, estou contando os primeiros que viraram a coletânea. Tem o primeiro que é o, eu não sei se é, eu posso estar errado, mas se é pânico na Zona Sul, depois escolha seu caminho, raio-x Brasil, depois virou a coletânea. Mas eu tenho quase certeza que o segundo é escolha seu caminho. A Jaca está falando que é isso mesmo. Hã? Então, é isso, escolha seu caminho, mano. Sim, sobre o que você falou de confundir, desconfundir, vamos dizer assim, eu estava vendo dentro do meu código, o canal Nova Acrópole, que ela estava falando de uma professora, o Selena, de uma teoria, de que você ganha consciência pelo contraste. Quando você pega uma ideia x e parece uma y, pelo contraste de uma que você reconhece a outra. Então, é pelo contraste da tristeza que você reconhece a felicidade. Então, acho que entra muito no sentido de que a importância dos opostos para você entender o outro lado. Sim. E aí você ir organizando a sua consciência do que você quer. Sim, do... Esse canal é irado, mano. Tipo, esse é um canal... E é uma super proposta, né? Nova Acrópole, eu acho que são 200 Nova Acrópole só no Brasil ou 200 no mundo. Eles têm espaços de filosofia e todo mundo trabalha voluntariamente. É uma parada bem... Eu sempre peço indicações dos artistas, então já fica uma indicação... Mútuo aí, é. O canal Nova Acrópole pode ir sem medo. A primeira pessoa que a gente acompanha mais, eu pelo menos, é a Lúcia Helena Galvão. Eu também. A Jack também. É muito legal, é muito bom. Direcionado para a filosofia minha, bem interessante. E é legal que é uma filosofia na vida prática, né? Ela pega uma coisa da vida prática. Por exemplo, vamos falar de afetos segundo a filosofia. Vamos falar de, sei lá, saudade segundo a filosofia, jornada do herói. E está interessante que ela agora está sendo bem reconhecida, está ligado? A galera já se ligou mesmo e aí chama ela para dar entrevista. É isso aí mesmo, cara. Tem que propagar esse tipo de ideia. Não é que as outras não tenham que ser propagadas, mas que eu acredito no equilíbrio, na harmonia. Eu acho que todo mundo merece o espaço para difundir suas ideias. Mas, logicamente, ideias mais complexas serão mais dificilmente degustadas. Então, vão ter mais atenção para a ideia menos complexa sempre. Que isso faz parte, justamente, da complexidade. A gente poderia falar sobre filosofia aqui, mas vamos continuar no rap. Vamos voltar para onde a gente pulou. Seu processo, em geral. É, então, cara, não existe um processo, mas existe, né? Que é o processo, é senta e escreve, irmão. Só existe esse, na verdade. Fala aquela frase que você falou uma vez para mim. Escreva como se... Como é que é? É porque essa frase é em inglês, né? É. É, write without... É... Cara... Eu falei essa frase para você, né? Esqueci. Eu tenho isso colado no estúdio, cara. Escreva sem limite, edite sem piedade. É, escreva sem medo, edite sem piedade. Write without fear, edit without mercy. É isso aí, mano. Escreva sem medo, edite sem piedade. Isso, se você tiver tempo, mas para você fazer seu tempo, quanto mais você escreve, mais você vai ter o que editar. E eu acho o mais difícil de tudo, na verdade, o critério, cara. Tipo, qualquer um pode escrever qualquer coisa. É, até no primeiro de abril, naquele clipe primeiro de abril, tem vários inserts ali, de código ali, tá ligado? Tem um que é tipo, pô, o problema não é escrever, o problema é deixar escrito, tá ligado? Que tem a brincadeira de deixar escrito na história, mas na verdade você já escreveu e você não apagar, que é o problema, tá ligado? Sim, é. Você achar que aquilo é válido durante mais tempo, né? Sim, porque pelo menos no início de quem começa nesse trabalho de escrever, existe um juiz interno, tipo, ah, não escreve isso, vão achar isso e tal. E eu entendo escrever sem medo, tipo, coloca no papel mesmo, não importa o que vão achar, escreve para você primeiro. Eu fico mais preocupado com o que não vão achar. Falo, pô, essa aqui tá bolada, mas ninguém vai perceber essa. Às vezes enrola, tá ligado? Tem caras que fazem muitas dessas boas, BK, é bom pra caramba nisso. Você fala, cara, ele... Não sei se todo mundo sacou que ele fez aquilo dali, isso é maneiro. Sante também, é bom, mano. É a arte da parada mesmo, a brincadeira da... Então, aí, mano, se você entrar filosoficamente na arte, não serve pra nada, tá ligado, mano? Mas é legal, pô, a vida é isso aí, mano. A vida é a gente aqui, tamo aqui maneiro, por acaso, pô, a gente tem o privilégio de estar perto da natureza aqui, batata doce crescendo, tá ligado? É isso aí, mano. Café disponível. Tem arte também, né? É, exatamente. Que aí, dependendo da pessoa que for considerar, vai falar que, pô, mas a Rosa, não sei o que, todo mundo já fez, pô, mas você não sabe nem quem fez, tá ligado? Cala a boca, tá ligado? Tipo, tudo é sujeito a discussões, né, mano? Eu tô longe dessa... Desse julgamento. Eu prefiro, assim, prefiro ouvir o que tá funcionando ali pra mim naquele momento, pelo que eu acredito que tá sendo legal e o que não tá sendo legal faz outro, mano. Sem piedade, sem pudor e sem apreço demais as coisas, sabe? Aí o cara fala, pô, mas olha quem tá falando, você é perfeccionista pra caralho. Sou perfeccionista, mano, mas eu não sou ciumento. Eu não sou, tipo, ah, pô, mas isso aqui eu fiz, não vou mexer, pelo contrário, mano. Eu vou mexer e, inclusive, vou gravar o disco e, provavelmente, depois eu vou tirar o disco online e vou falar que não tava legal, foi isso. Vou gravar outro e... É isso aí, tá ligado, mano? Tipo, normal, é bem possível isso acontecer e não tô nem aí, mano. Vai ser maneiro também, sou eu, pelo menos sou eu, tá ligado? Não é porque daqui a cinco anos eu falo, pô, acho que eu não falei uma parada maneira ali, não. Vou tirar essa porra, foda-se. Pô, mas essa história, pô, meu irmão, minha história, mano, o que que é minha história, cara? Na moral, o que que é minha história? A maioria dos historiadores, desculpa aí os historiadores, a maioria dos historiadores é mentiroso, não sabe nada do que aconteceu. Como a maioria dos rap não sabe rimar, aí é isso aí, cara. Tá ligado? Muitas maiorias não sabem fazer as coisas, mano. Mas, resumindo, como muitas maiorias não sabem o que estão fazendo, independente do que estão fazendo. Então, cara, eu acho que tem menos pessoas que conseguem aprimorar aquilo que fazem. Então, tipo, com certeza existe o especialista em ovo frito, tá ligado? Mas... São poucos, tá ligado? Mas a gente não vai nem saber distinguir, às vezes, entendeu? E são as coisas mais básicas de fazer. O Black e ele que tem uma rima foda, né? Suas rimas são receita de ovo frito. É engraçado, entendeu? Ao mesmo tempo que você já é uma batalha, isso é foda no rap também, né? Você tá falando mal do outro, tá falando que o outro faz porra nenhuma, que o outro é inferior. Mas é uma brincadeira, né? Suas rimas são receita de ovo frito, né? Acho que até é uma brincadeira pra quebrar, pra saber como lidar com o ego. Porque eu acho que a batalha tem muito isso. Você reconhece e tem os defeitos reconhecidos e tá tudo bem. E o jogo segue. Segue lidando com as palavras. Gostaria que você falasse, se você estivesse começando hoje, como é que o Marechal lançaria suas músicas se o Marechal estivesse começando hoje sem público? Sim. Vou falar duas coisas completamente atagônicas, mas vou... Da mesma forma que eu comecei e de totalmente diferente. Porque da mesma forma como? Eu vou pegar e rimar, mano. Pegar e rimar na rua. Quando você é bom, na rua as pessoas olham e falam assim, maluco, é bom. Não interessa se o cara perdeu 10 batalhas seguidas. Mesmo o cara perdendo 10 batalhas... Mesmo o cara perdendo 10 batalhas, a pessoa fala assim, porra, mano, ele perdeu. Mas ele é bom. Ele é melhor do que aquele cara. Aquele cara deu sorte. E é isso aí, mano. As pessoas sabem quem é quem mesmo. E que quando for, parabéns. E poucos vão conseguir fazer o híbrido assim, de ser bom pra caramba na batalha e bom na música. Eu acho o Orochi maneiro pra caramba nisso, tá ligado? Eu acho que ele foi um moleque que saiu do freestyle benzão e faz música benzão, tá ligado? Não é o tipo de música que eu escuto assim, que eu acho que não tem a ver muito com a minha mentalidade, a minha idade, as coisas que o grupo do Orochi canta. Mas eu sei que é uma coisa bem elaborada no que ele faz, tá ligado? Porque, porra, não me identifico assim, porra, não vou sair pra balada beber uísque, não sei o quê. Não tô nessa onda, tenho quase 40 anos e vivo outra vida. Mas sei que, provavelmente, se eu fosse adolescente e curtisse essa parada, eu ia achar muito maneiro, como achava freestyle do cara legal, sabe o quê? São raros que conseguem fazer o híbrido bem assim. E é maneiro. É isso aí, mano. Quando você é autêntico no que faz, tem a malandragem, tem o estilo. O cara não precisa nem fazer música. A galera sabe que o cara é bom. E se ele fizer a música e fizer bem, aí ele vai ter mais reconhecimento ainda. Aí o tempo... Hoje o tempo é até mais rápido, né? Porque você bota na internet ali, a galera sabe. Antigamente você ia ficar reconhecido no seu bairro, depois na sua cidade, depois talvez no seu estado, depois um dia você ia viajar pra São Paulo, a galera ia ficar meio assim ainda, não porque São Paulo ri, mas tipo... Fala, pô, quem é esse maluco? Ah, o maluco é do Rio e tal, não sei o quê. Aí você ia criar uma ceninha ali em São Paulo. Isso aconteceu comigo. Eu fui apadrinhado pelos caras de São Paulo. Camal, Max, a Quintec, Paulo Nápoles, a galera ali, pô, me abraçava. Massa. Pra fechar, gostaria que você recomendasse um disco, um livro e um filme. Um disco, um livro e um filme, né? Isso é amplo pra caralho, né? Normalmente eu ia perguntar pra pessoa que... em que estágio da vida que ela tava, pra saber que disco eu poderia recomendar, mas se ela quiser saber de... de rap, eu recomendaria... eu tava provavelmente sobrevivendo ao inferno, acionais. um livro. Aí eu já ia puxar pra outro lado, já ia falar sobre... algum livro do Oxo, talvez. A Arte de Silenciar a Mente, alguma coisa desse tipo, deve ter. Acho que tem um que é esse, tem um que chama Barco Vazio, que é muito bom. e um filme. Se o cara quisesse saber de hip-hop, eu acho que eu recomendaria aquela série Hip-Hop Evolution do Netflix hoje em dia, talvez seria uma coisa atual pra pessoa ver, pelo menos, se interar da cultura toda, assim. É, mas isso é infinito, né, mano? Cada dia se falaria uma coisa. De repente, o filme da Nina Simone é interessante, o documentário também. discos mais antigos também, né? Pra pessoa saber de onde veio o som, o Guil Scott Heron. E livros mais antigos também. E... fala como os negócios entraram no hip-hop, tá ligado? Que é maneiro, vai mostrando as primeiras pessoas que ganharam um dinheirinho fazendo uma festa ali, e como que aquilo se transformou até chegar na indústria que é hoje. É interessante esse livro. Acho que o cara que escreveu chama Dan Channers. Isso aí a gente pode falar a vida toda, mano. Porque todo dia tá lendo um livro diferente. Tem um livro que eu tô lendo agora, eu vim lendo no avião, que chama The Artist Way, que é a maneira que eu vi o J. Cole recomendar numa entrevista. É um livro que tem a ver com como sair de Writer's Block, que seria o bloqueio, né? Da escrita, assim, você ter um bloqueio mental, falar, pô, não tô conseguindo escrever. Eu nunca senti isso, mas achei interessante o J. Cole falar e fui procurar isso. Certo. Tem milhares de recomendações, mano. Eu não sei quantas mil pessoas vão ver essa entrevista. Mas, alguns outros vão replicar depois sem falar que foi a gente que falou nos livros, e assim vai continuar, tá ligado? Nem tudo que você vai fazer vai ser reconhecido, mano. Isso é bom pro ego que você tava falando. Tipo, não pense em fazer tudo que você tá pensando pelo reconhecimento. Pense por fazer e pela energia girar e com certeza aquela energia vai vir a seu favor ou contra você e esse contra, na verdade, tá sendo a seu favor porque esse contra tá sendo justamente pra você se esforçar mais pra poder ultrapassar aquilo. eu acredito bastante nisso, assim, nas coisas serem vai e volta aqui no mundo mesmo. Não acredito em céu nem inferno, nada disso. Eu acho isso... Só vou querer saber depois de morrer, tá ligado? Tô nem aí no momento. e eu tô sem pressa, mas eu sei que vai ser rápido. Sim. Eu já tenho provavelmente mais da metade da vida, né? 38 anos, chegar a 76, já é quase final da vida da maioria das pessoas aí, né? Sim. Acho que eu entendo um pouco também o código como você presumir que o tempo é rápido, então otimizar o tempo. Fazer o que você veio pra fazer com a melhor performance, com a melhor... E melhor aproveitamento, posso dizer assim, mano. Porque a melhor performance nem sempre é o melhor aproveitamento, né? O melhor aproveitamento tem a ver com aproveitar também. A gente tá aqui aproveitando. Curtir a viagem. Provavelmente isso aqui não seja, em termos de performance, a coisa mais importante que a gente deveria tá fazendo agora. Sim. A gente deveria tá dormindo, descansando pra amanhã, escrever pra caralho pra aumentar a performance, mas em termos de... Aí dentro do código tem a parada do EPD, né? Estudo, Prática e Devolução. Dentro da Devolução eu acho esse tipo de entrevista interessante. Passar pras pessoas que ninguém sabe. Morreu amanhã e pelo menos ficou umas ideias de água, né? Sim. Avião tremeu pra caralho ontem. E poderia ter morrido, mas... E eu também não tô nem aí, mano. Morrer, acho tranquilão também. Nunca tive medo de morrer, nunca tive vontade de me matar. acho que isso aí as pessoas têm que pensar bastante nisso. Ainda mais nesse momento tem muitas pessoas depressivas. Eu fico triste, né? Porque eu vejo tantos motivos pra viver essa coisa, mano. E sei que, lógico, tem pessoas que sofrem bastante, mas que, pô, mano, vamos dar uma perspectiva aí pra parte boa da vida, cara. A gente tá vivendo num momento interessante pra caramba do mundo. Se a gente vivesse aí na Idade Média e eu numa outra época ia estar mais complicado na minha opinião, tá ligado, né? Em todos os aspectos. Então, tá ruim? Não sei se tá ruim. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas eu, na minha concepção e pelo que eu entendo de história, devido a alguns historiadores também, já vi que tava pior antigamente, cara. Sim. Já tranquilamente já vivemos épocas piores da humanidade. Eu acho que essa é a melhor época da humanidade, sem dúvida. Sem dúvida. Principalmente informação. Sim, show. A última saideira, eu perguntei pro Kamal pra perguntar pra você, né? Eu perguntei pra ele o que ele recomenda quem tá começando a escrever um caso rap, o que ele recomenda que essas pessoas busquem pra terem sucesso, felicidade no processo de escrever os seus primeiros raps? Não esperar ter isso rápido. Não esperar ser um sante de um dia pro outro, entendeu, irmão? Não queira, essa porra demora. O sante tá escrevendo há 10 anos aí por mais que ele tenha 23, 24, sei lá. O cara tá escrevendo há 10 anos, mano. Todos os dias escrevendo pra cara. Sante é tipo Gutiérrez também. Gutiérrez é foda também. Você fala, pô, mano, tá aqui a batida. Daqui a 40 minutos tem dois raps, entendeu, mano? Tem os caras que são rappers mesmo. Eu não me considero um rapper assim. Eu sou um cara mais produtor. Faço até a música, escrevo, mas demoro mais. Produzo a música, mas também tenho habilidades que eles também não têm sobre música. cada um vai desenvolvendo o que tem mais tempo dedicado àquilo, né? Eu me dediquei muito pra música, pra entender como que eu faria uma música acontecer, não só ela de forma rimada, né? Tem muitos bons MCs que eu acho que não sabem fazer músicas no seu geral, assim. Não sabe ver se a qualidade tá aquela, não sabe escolher o beat certo, não sabe, pô, mano, entrar o refrão na hora certa, não sabe construir um arranjo que faça aquela música ser um pouco mais acessível, que eu acho legal também fazer músicas acessíveis, né? Não quero fazer uma coisa que só eu entenda pra depois falar assim, sou foda, ninguém me entende, pô, acho isso chato pra caralho, tá ligado, mano? É, acabou. Tchau, galera, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.